um carro que avisa quando o pneu está furando ou precisa de conserto isso é muito bom não tem preço não em nossa diminui muito risco de te deixar na mão esse é o tourinho estou gostando isso é bom vou tentar encostar ele mostra até qual o pneu está borrada a tela e avisa também esse ponto de exclamação que show e aí tudo bom você que tem um aturo e precisou mexer remendar o pneu o pneu furou trocou o pneu ficou aparecendo assim essas informações aqui entendeu pressão do pneu indisponível e apareceu esse sinal de ponto de exclamação aqui no painel aparece essa informação aí ele reiniciou porque eu desliguei e liguei de novo o touro o tourinho para você ver como que já está a pressão do pneu já pagou aquela lâmpada que fica aqui ó do lado esquerdo bacana eu estava preocupado será que eu vou ter que levar lá na concessionária vai estar aí 100% agora o tourinho tourinho de ir no shopping tirou a roda comenta de terra aqui a tourinha está sofrendo na minha mão botão está moedo mesmo um dó claro o sistema de molejo em multi-link o danado e corte de pedra e estreou meu pneu e brincadeira pegou o sensor dele e vai no bico